Para eu poder criar uns arquivos de teste aqui para nós, beleza, então eu vou criar um arquivo chamado vicurso.py, pera aí, primeiro deixa eu ver se tem um Python instalado aqui, né, tem, maravilha, então eu vou colocar aqui vi, vou chamar de curso.py, vou abrir aqui e vou jogar aqui dentro, eu joguei aqui o script, o que o script faz, ele basicamente vai gerar para mim valores aleatórios a respeito de um determinado conteúdo que tem aqui, que é uma simulação de uma venda, então eu vou sair aqui e vou executar esse cara, vou executar esse cara, beleza, então o que ele fez aqui? Ele gerou para mim uma série de valores aleatórios, série de valores aleatórios aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso para um arquivo que eu vou chamar de vendas, CSV, vamos para ele gerar isso aqui por alguns segundos, vai gerar uma massa de dados para mim, beleza, beleza, deixa eu ver, cadê? Vendas, bom, então ele gerou para mim um arquivo com 59 MB, perfeito, então se eu dar um cat aqui em vendas, red, ele traz para mim esse resultado, ó, eu posso observar que eu tenho aqui uma data da venda, no formato já em timestamp, eu tenho aqui um código da venda, tenho aqui a loja, tenho aqui o status da venda, tenho aqui a moeda, tenho aqui o valor e tenho aqui o estado, no caso o país, né, Estados Unidos e tenho aqui o estado Miami, né, então a gente percebe que essa aí foi uma compra internacional, apesar do cara ter pagado em real, né, para você ver que não tem muita lógica. Bom, mas a ideia aqui é gerar esses dados, né, então qual é a minha ideia aqui? Eu vou pegar esses dados, vou jogar eles para dentro do meu Hadoop e vou criar a estrutura, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é chamar o Hive, vou chamar aqui o Hive, deixa ele carregar aí, beleza, perfeito. Feito isso, eu tenho os seguintes databases, tenho o database default, perfeito, vamos ver se tem alguma tabela dentro do database default, ou nada. Então agora eu vou criar minhas tabelas. Então eu vou executar aqui um create external, por que external? Significa que é um arquivo que eu não tenho, que o Hive não tem gerenciamento em cima dele. Por que que eu vou usar external em arquivos externos? Porque normalmente os arquivos externos, eles têm usuários individuais, e esses usuários individuais, eles são donos do arquivo. E quando eu coloco usuários individuais donos do arquivo, eu não posso permitir que o Hive tenha controle sobre eles, por que? Porque se eu der um drop, ou fazer alguma alteração na estrutura do dado, ele vai refletir isso no meu arquivo físico. E muitas vezes eu não quero que isso aconteça. Então eu deixo ele create external, para que se um dia eu der drop table, ele apague só o metadado, o dado permaneça no mesmo lugar que se encontra. Então é basicamente uma forma de gerenciar isso. Então eu dou lá um create external table, dou lá o nome, vou chamar aqui de vendas, e eu coloco agora os campos, né? Vou colocar aqui dt venda, vou chamar isso aqui de timestamp, vou colocar aqui agora o código venda, né? Vou chamar só de código venda. Code venda, eu vou colocar aqui também como string, agora o próximo é loja, se eu não me engano, opa, é a loja, beleza, agora o status da compra, que eu vou chamar também de string, aí tem a moeda, que também é string, aí tem aí o valor que é o inteiro, aí eu tenho o país, que é string, e tenho o estado, que é string. Aí alguém vai me perguntar assim, ah, por que que eu não coloco aqui char, já que eu sei que é 2 e tal? Não, não tem problema, posso colocar. Mas por que que eu não gosto de trabalhar com char? Porque na prática o string, ele possui muito mais poderio, digamos assim, ele possui muito mais capacidades do que um char, e na prática consome muito menos recurso, né? Na verdade o char, a diferença entre o char e o string é tão pequena que não vale o custo, tá? É melhor você já se usar do benefício aí do string. Então aí agora eu defini aí a estrutura dos meus metadados. Agora o que me falta? Agora me falta eu definir como está definido o meu arquivo, e eu sei que ele está definido por vírgula. Lembra quando a gente criou o arquivo e ele definiu aqui por vírgula? Então. Então agora o que eu faço? Eu falo que meu arquivo ele está delimitado, né? Por vírgula. Então eu falo que o row format delimited fields, né? Eu falo que o meu formato está delimitado pelos campos, terminados, terminated, by, aí eu falo para ele, que é a vírgula. Feito isso eu preciso explicar para ele também qual é o formato desse arquivo. Esse formato então é store as text file, ou seja, é um arquivo texto normal. Mas esse arquivo texto está localizado aonde? Location, aí eu vou passar o local que eu acho que esse arquivo vai se encontrar. Barra TMP, vou chamar aqui default, né? Que é o meu database, vendas. Fechei as aspas, ponto e vírgula, e do enter. Perfeito. Feito isso, se eu der um show tables, a minha tabela vendas está lá. Se eu der um describe vendas, ele traz para mim a estrutura da tabela. se eu der um describe formatted. Formatted, ele vai trazer mais informações, digamos assim, né? Ele me traz aqui detalhes de quem criou, se ela é externa ou não, onde ela está localizada, qual foi o último acesso. Me traz aqui o tempo que ela demorou para executar determinado comando, qual é o surge usado, né? Qual é a biblioteca de surge usado, qual é a classe chamada para fazer o input, qual é a classe chamada para fazer o output, se ela está comprimida, se ela tem buckets, né? Se ela tem um assorteamento e tal, qual é a delimitação dela. Perfeito? Então essa é a estrutura da tabela. Então agora se eu fizer um select asterisco from vendas, vou colocar um limit aqui. Limit 10. Não trouxe nada. Estranho. Por que ele não trouxe nada? É o que a gente vai verificar. Ele não trouxe nada porque eu não coloquei o arquivo lá dentro. Ou seja, se eu entrar dentro do diretório dfs, hdfs, menos ls, barra, tmp, default, vendas, não tem nada ali dentro. O arquivo ele ainda se encontra no meu diretório local. Então eu preciso jogar ele ali para dentro. Então o que eu vou fazer? hdfs, dfs, menos copy, from local. E vou jogar o meu vendas para dentro do meu diretório vendas. Beleza? Vamos ver se agora ele está lá. Beleza? Está lá. Vou acessar o meu Hive novamente. Né? Vou dar um show tables aqui, só para ver se minha tabela está aqui bonitinha. Vou dar um select asterisco from vendas. Limit 10. Perfeito. Ele trouxe para mim o resultado. Então ele trouxe aqui para mim a data da venda, o código da venda, qual foi a loja aprovada, etc, etc. Agora eu quero saber como que ele executou essa query. Então eu posso vir aqui e dar um explain. Eu venho aqui e dar um explain e ele traz para mim o plano de execução. Então ele me disse que ele vai me trazer um resultado de 10. Significa que ele leu 10 registros, ele utilizou um select, trouxe essas colunas como saída, executou um scan dentro desses campos. Na prática o que dá para perceber aqui é que ele simplesmente executou uma table scan, um sec scan. Ele simplesmente varreu as 10 primeiras linhas. Agora, se eu fizer, em vez de eu executar aqui um select normal, eu executar um count, forçando com que ele faça o uso do MapReduce, quando eu dar o explain, ele vai virar para mim e vai me falar, olha, você vai fazer um agrupamento. Esse agrupamento vai gerar uma linha em cima de oito resultados, de tamanho oito. O campo que vai fazer essa agregação, baseado na saída. E ele vai executar um Map para fazer isso em cima de partições, que na prática aqui não ocorrem. E ele vai simplesmente fazer uma table scan e depois da table scan ele vai pegar para mim e vai me dar um total. Então ele vai executar aí o Reducer. Então a primeira coisa que ele faz é o Map e depois ele executa esse Reducer. E é isso que a gente vai fazer. Então agora eu vou executar esse comando e ele vai depois de disparar um JobMapReduce para mim. Então ele está disparando um JobMapReduce. Perfeito, trouxe o resultado. Engraçado que ele mostrou um visual bacana, ele trouxe para nós uma forma bacana de mostrar como as coisas estão acontecendo. Então ele executou dois Maps e precisou de um Reducer para executar. E ele gastou aí cinco segundos para fazer isso. Beleza? Então perfeito. Isso aqui que eu fiz é em cima de um arquivo como é que eu posso dizer? Um arquivo sem partição. Então eu vou sair aqui agora. Submarino 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 Submarino